Olá a todos, Sérgio Franceschini aqui no herbário da Casa da Terra vou mostrar para vocês a jurubeba. Essa daqui ainda é uma muda pequena, mas a gente já consegue caracterizar. A jurubeba tem algumas indicações para reconhecimento, são muito fáceis. Primeiro, o tronco lenhoso, na parte superior o tronco vai ficando esverdeado, mas a parte fácil de fazer o reconhecimento são as folhas mesmo. A folha da jurubeba tem características de recortes, recortes longos, bem acuminada, da folha bem pontuda, nervuras bem fáceis de a gente reconhecer, parte inferior da folha também, bem característica. Sempre as folhas novas, tem um tom verde e amarelado e a parte que é um reconhecimento inconfundível, repare aqui os espinhos. A jurubeba tem espinhos no pecioro central e alguns também menores nos laterais, mas os centrais são bem evidentes, dá para ver os espinhos e também ela vai ter os espinhos na parte de baixo, aqui a gente tem um, bem evidente, esses espinhos caracterizam a jurubeba. Bem fácil de reconhecer. A jurubeba tem importância muito grande, porque é uma planta que atua no fígado, muito boa para equilibrar o fígado, utiliza-se muito até em casos de hepatite, e melhora bastante o funcionamento do fígado. Essa é a jurubeba. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!